Fala aí galerinha, eu tô vendo um vídeo aqui pra vocês e Manguió de novo, junto com o Limpão. Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Cristiano para mais um vídeo de Among Us. Eu tô fazendo uma série junto com o Guigui, graças a ele. Então também se inscreve no meu canal, que ele vai tá na descrição. Cristiano, arrevedo! E então, a gente vai botar no público e na verdade eu vou ficar doidão. Não, Cristiano, fique doidão. Eu? Tá bom. Um, dois, três, tá moleu! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Para de vir a cabalhão Nem moço, por que? Quando vem gente, eu volto E aí, galerinha, voltei agora Com essas pessoas E eu não fiquei naquela sala Porque não estava entrando ninguém Então estava muito difícil Daí eu entrei em outra sala Estou com o Limpão junto do Love B É, claro, né Vou te matar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Te matei, te matei E temos o nosso amiguinho que tem um Canal, que se chama MatheusGamerBR É, ele grava Vídeos de Brawl Stars e essas coisas Beleza Então, se inscreve no canal dele Não se inscreva mais no canal dele É, ele fala palavrão No canal dele fala palavrão É mentira Quem não gosta, não se inscreve Ih, qual é a luz? Galerinha Corre para a luz Galerinha 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 A luz A luz A luzinha Aí, galerinha A luz Vai fazer os fios Vai fazer os fios Liguei Oi Limpão Oi Tu limpa a banheira É, claro O limpão O limpão me matou O limpão é safado Não pode Luta, luta o cogumelo É o marrom A Ana viu você Seu monstro Eu não Oi Quem é marrom Quem Eu não Confia Passou perto Passou pelo corpo E não reportou Sério Mã Nove Se não for o marrom Podem me tirar Não é eu Todo mundo sabe É o marrom Sim Confia na Ana A Ana está falando a verdade É mentira É verdade, galerinha Êêêêêê Não vai mais Incomodar Gente Não me incomoda Não me incomoda Vocês descobriram a verdade Agora vamos ver Oi cogumelo Eu vou brincar com o reator Eu vou Eu acho que é Quem Quem Ai eu perdi três Eu matei duas pessoas Ali Ali Vamos ver Oi limpão Agora eu vou De De Eu morri Adeus Adeus E bota na mão Eu sei quem é o impostor Espera aí galerinha Eu vou falar uma coisa Voltei galerinha E quem é Será que é o putz Pão Luiz Ou Ana Eu sei quem é Amarelo fingiu fazer o reator É o amarelo Ela acertou Ai Não Ela é muito boa Não pode Não pode Não pode O putz Não é ele Confia em mim Eu vi Eu vi no celular Eu vi no celular E é ele O cara fica Suando O jogo Eu dei Ganhamos a partida Galera Que droga 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 Que perda E aí galerinha Então Eu vou ficando com o Mickey Pune aqui Só que não É trollhagem Tomara que eu seja impostor O Olimpão 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 Aumenta A velocidade Está muito devagar Eu estou parecendo Uma tataluga Eu vou se pegar Peguei Peguei Vião Pui Ele viu Quem será que é o impostor Eu não sei Ele viu Eu não sei Eu não sei Quem é o impostor Eu não sei Eu não sei Quem é o impostor Será É tu Não 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 E dancharam Será Que o arreio viu Hum E o meu pai Espera aí galerinha Só volta Galera Eu voltei Show Eu Não O Cristiano O meu celular Acabou a bateria Que droga Então já que o celular Acabou a bateria Eu vou deixando O link por aqui Só que primeiro Tem que acabar a batida Galerinha Galerinha Eu mesmo Fechei a cafeteria E me mataram O Cristiano Roubou meu celular Puto Show eu Trolagem Trolagem Ele Me trollou Depois Eu vou quebrar O crânio dele Olha Peixão Ele é malvado Ele é malvado Love A gente Perdiu a partida Tu é muito ruim Tio Oh mano Que é muito ruim Ele é bom Ele que é ruim Não sabe Me falha a verdade Olha Eu vou deixando Por aqui Não É tu Que tá tendo Não é tu Malvado E saiu do servidor Mas eu vou deixando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E valeu Até o próximo vídeo Oh